Olá, Leonel. Obrigado por nos receberes. Obrigado. Um bem-vindo. É um prazer estar aqui. Nós estamos aqui a ter uma conversa entre amigos para a Rota das Tascas. Tascas, no dicionário, é um estabelecimento modesto que serve bebidas e comida. E eu acrescentaria que é onde há comida boa, gente muito competente e que não deve ser esquecida. E estamos aqui por causa disso, porque sabemos que tu também, já nos conhecemos e que tu cozinhas também com o coração. Por isso, aquilo que eu te perguntava, começaria a perguntar quem é o Leonel, basicamente. O Leonel, o ser humano. O ser humano? Cara, o Leonel é um... ele continua aí a caminho dos 40 com a cabeça do cara de 15 que sonhava em fazer um monte de coisa. Então, assim, o Leonel é um cara que realmente é aquele garoto de bairro social, que nunca pensei em ser cozinha profissional na vida. Sempre fui músico, sempre quis outras coisas, não tinha nada a ver. A cozinha apareceu no meio do caminho há mais de 10 anos, eu fui fazendo uma coisa e outra, Pedro foi, tomou gosto. E quando vi, estava dentro desse furacão. É, eu costumo dizer que assim, tudo começa por causa de uma cozinha realmente. Eu vi um programa de televisão e eu achei interessante a forma como o cara cozinhava. Certo. Né? E aí, depois, eu fui trabalhar nas cozinhas e ainda não tinha certeza. Até que eu fui trabalhar num restaurante francês e aquela cozinha era tipo o navio Pérola Negra do Jack's Pérola. Só tinha doido. Eu falei, eu gostei disso. E esse cara que você admirava, ainda admira hoje? Ainda, ainda. Foi pertinente no seu percurso? Foi. Ou tem sido pertinente no seu percurso? É, assim, engraçado porque como cozinheiro não muito, mas é porque assim, o chefe Jay Garvin de Atlanta, nos Estados Unidos, eu nunca, eu via muito programa de televisão, né? A minha irmã, que sempre gostou de cozinhar, a minha avó era cozinhar, então ela assistia aquelas coisas tradicionais no Brasil. E num canal de TV a cabo, eu já estava adulto, algumas coisas tinham dado muito errado na minha vida. Eu acho que o que me chamou atenção é aquela coisa que a gente fala hoje em dia de tipo de representatividade. Eu tinha visto a primeira vez um chefe preto. E eu falei, porra, cara, tem uns pretos como chefe, pô, legal. E eu comecei a ver o programa do cara que passava todos os dias tal hora. E aí depois do programa, eu entrava no site, na internet, pegava receita pro supermercado, comprava, tentava fazer em casa. Aí dali que eu fui pra dentro das cozinhas. Então, assim, o Garvin ainda é hoje um cara que eu admiro muito pelas iniciativas dele. Até lá nos Estados Unidos ele tem uma construção também num cunho social muito importante e tal. E defende muito a cozinha dele e tal. Isso eu acho bacana. Mas de resto não causou aquele impacto. De resto as coisas foram caminhando e aí foram cozinheiros com quem eu trabalhei, chefes que eu tive. Eu costumo dizer que possivelmente na minha geração toda, a geração dos últimos 20 anos de cozinha toda, sofreu uma grande influência do Anthony Bourdain, por exemplo. Sério. Todo mundo. Sabemos que és um apaixonado por ele. Eu sou, porra, sim. Mas eu também acho que a tua avó também teve alguma coisa a ver, ou não? A minha avó teve. A minha avó teve da forma mais engraçada do mundo, porque minha avó cozinhava muito. Minha avó foi cozinheira mesmo, né? E, assim, cozinhou na casa de artista, o pessoal trabalhava na casa das pessoas a cozinhar. E quando eu formei em produção musical e engenharia de som, minha avó ficou muito feliz. Eu botei uma diplominha na mão dela e da minha mãe e a avó falou assim, nossa, que bom, tem um neto doutor. Só que, olha, a sua bíblia era cozinheira, eu sou cozinheira. Sua mãe não sabe fritar um ovo, suas tias não cozinham também muito bem. Então é o seguinte, vai pular a geração, você ou eu posso. Eu falei, não tá boa não, eu sou engenheiro, vou trabalhar com música. Ela falou, não, vai pular e você vai ser cozinheiro. Aí ela falou uma coisa incrível, que ela falou assim, eu lembro muito assim, sempre me emociono quando eu falo. Ela falou assim, olha, você, eu não vou estar aqui pra ver, mas você um dia vai ficar igual aqueles mestres cuca, com um chapéu branco, a roupa branca e uma calça toda arriscada, bonita e elegante. Eu olhei e falei, a velha já tá toda zica. Minha avó morreu. E um dia, quando apareceu o meu primeiro Porto Deco como chefe, no dia da inauguração, os patronos me chamam, eu supostamente tinha um escritório, que era um cubículo de um quartinho do tamanho dessa mesa, quando eu entrava, fechava a porta, a porta batia no cu, e eu sentava aqui, e tinha um espelho com um príncipe atrás da porta e um computador aos pedaços. E eu, quando eles me deram, as coisas me deram numa bolsa, naquela bolsa tinha o meu uniforme. Eu falei, então eu vou me arrumar aqui. E era uma jaleca branca, um chapéu, um toque ao lanche alto e a calça com risco. E quando eu botei, eu desenfiei a chorar. Então ali, deu o start que realmente, não, cara, eu acho que eu sou cozinheiro mesmo. E também não voltei atrás. Eu costumo falar assim, nos últimos dez anos, ou mais de dez anos que eu tô dentro das cozinhas, todos os anos, eu digo que é o último ano que eu fico a cozinhar. E vais dizer isso até ao vivo, até aos restos dos seus dias. Todos os anos, todos os anos eu digo, cara, não dá mais pra mim isso. Mas eu sei lá que isso seja verdade, que nós tínhamos a oportunidade de provar coisas boas tuas até ao resto das nossas vidas. É, quem sabe, eu espero também, mas que é muito doido isso. Se fosse o ingrediente, o que é que serias? Se eu fosse o ingrediente, eu seria um coentro. Não existe ninguém que goste um pouquinho de coentro. Ou você ama ou você odeia coentro. É verdade. Eu acho que eu sou o coentro. Eu adoro coentro. Eu sou um caso paradigmático. Eu testava e de repente... E de repente virou. Estou apaixonado completamente. Exatamente. E ontem à noite fiz uma santa, queijo de fiambre e coentro. Ó, viu? E ontem à noite fiz uns peixinhos fritos e fiz uma sorda de coentro. Adoro coentro. Adoro coentro. E sempre falo. Se eu fosse um tempero, acho que eu seria... E se fosse o tenceu e o cozinheiro? Aí eu acho que eu seria um cutelo, né? É lá. É, seria porque eu não sei... É porque pra falar eu não corto fino, não. Não sou meio... É, sabe? Você é que escolheu um animal de grande porte. Ou de meio porte, mas que exige trabalho. É, exatamente. Eu não tenho... Eu costumo dizer que eu, pra trabalhar, sei lá, com peixe, pra escalar peixe, não dava muito. Já trabalhei. E nunca gostei muito. Só fazia porque era obrigado. E o porco salvou a vida. E a cozinha na tua vida, então, podemos dizer que é? Um acidente. Um acidente total. Igualzinho a minha vinda pra Portugal. Um acidente. Mas um acidente feliz? Muito. E a cozinha, na minha vida, ela é igualzinha a minha vida em Portugal. Eu fui pra cozinha porque, digamos assim, as coisas que eu planeei eram erradas. Eu vim pra Portugal exatamente porque as coisas eram erradas. Tava tudo certo pra ir pros Estados Unidos. A recusa do visto. Eu recém-divorciado. Saí da sociedade do meu restaurante. Tinha algum dinheiro na conta. Falei, o que que eu faço? Recém-solteiro, com dinheiro no banco, sozinho, eu vou fazer merda. E não ia mais pros Estados Unidos. Deu tudo errado. E um amigo falou assim, cara, vai pra Portugal. Eu falei, vou pra Portugal fazer o quê? Ele falou, cara, teu restaurante tem uma cozinha de fusão com Portugal. Você faz uma certa cozinha portuguesa, você tem uma pira com coisas assim, dos enchidos, a charcutaria, isso é muito forte pra si, tal, 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 freta. Eu vim pra cá, foi algo muito despretencioso e fiquei. A cozinha foi muito despretenciosa por mim. Eu entrei na cozinha, exatamente como eu te digo, foi um acidente. Porém, eu costumo dizer que a cozinha salvou minha vida. Literalmente. Eu era um cara que tava à beira de um suicídio, um milhão de problemas. Comecei a cozinhar, entrei naquele mundo dos cozinheiros, naquele tempo. Daquela agressividade. Daquela agressividade, então botava os demônios pra fora. Muitas vezes, entrava na cozinha oito e meia da manhã, nove da manhã, saia da cozinha uma da manhã, ia pra um tasco, enchia o pote de cana, final da noite, três da manhã, ia pra um forró. Já não era mal. Já não era mal, entendeu? E comia aquelas tranqueiras tudo de fritura, que aqueles lugares não tinham cozinha, só tinha fritadeira. Eu comia aquilo, tomava umas cachaça daquelas mais vagabundas, e no dia seguinte, oito da manhã, eu tava na cozinha de pé de novo. Fogo. Isso é fogo. E adorei. Os meus primeiros três anos como cozinheiro foram assim. Não sentia nada. Trabalho ao máximo, mas gozo no máximo. E também. E muita aprendizagem. E muito, e muito. Eu tive muita sorte. A cozinha, pra mim, era isso. Ela foi um feliz acidente. Entendeu? Eu nunca me imaginei ser cozinheiro. Eu nunca imaginei que eu chegaria onde eu cheguei como cozinheiro. Eu nunca imaginei, e diga-se de passagem, onde nós estamos hoje. Eu tomei uns copos, quando eu cheguei aqui, no Pinguim. Quando eu cheguei a Portugal, eu tomei uns copos ali. E um amigo meu que me trouxe, um português, falou assim, Pô, você era do caralho se você tivesse aqui um tasquinho teu, fazer tua cena desses negócios de churrasco, essas coisas americanas que você gosta. Eu falei, bem, eu nunca vou ter dinheiro. Eu nunca vou ter nenhuma oportunidade de ter um tasco aqui na Baixa do Porto. E hoje eu estou aqui. Se calhar tem que começar a acreditar mais em você. Passando a acreditar, né? Entende? Até pelo percurso que você tem a fazer, tens vindo a fazer. Exatamente. E até os teus pares, os teus amigos chefes, que hoje em dia estão a reconhecer a tua competência. e vêm uma vez por semana lanchar. E lanchar, tomar um copo comigo. Também pela amizade, porque tu és um excelente conversador. Profissional da fala. Acho que eu falo melhor do que o cozinho. Não, não digo. Pode ser, pode ser. Agora que estás em voga a aparecer na televisão. Não, não, mas essa parte não. Tô brincando. Eu continuo sentando um bigo lá atrás no fogão, que é meu lugar lá atrás. Mas eu acho que é assim. Ela foi um feliz acidente. E eu não tenho dúvida, Pedro. Eu, sinceramente, eu não me imagino fazendo outra coisa. Não seja ligado à comida, à cozinha. Se daqui a um tempo todo mundo envelhece, todo mundo já fica mais cansado, sei lá, eu consigo, pô, eu vou dar aula numa faculdade. Amém. Bom pra caramba. Vou estar ligado naquilo. Eu costumo dizer que eu corro risco de ser o destruidor de sonhos dos novos cozinheiros, sabe? Vou falar a verdade que ninguém fala. Os cozinheiros, os chefes, é uma discussão que podia acontecer longa. E não, eu já nem falo nada. Porque, assim, o pessoal me chama de chefe. Eu falo assim, gente, eu tenho... E é na prática, hoje em dia, é chefe que faz a gestão, faz estudo. Exato. Mas analisando friamente, assim, ficamos eu e a Carla no tacho para trabalhar. Ela manda em mim, eu mando nela. Ela é chefe de sala, eu sou chefe de cozinha, que não tenho nenhum cozinheiro para me auxiliar para lavar uma lousa. Que raio de chefe é esse, entendeu? Eu acho que é assim. É chefe livre e independente. Exatamente, exatamente. Se calhar é livre e independente. Porque a gente vive muito isso. A profissão está em voga. Hoje em dia, você tem pelo menos, vamos falar da realidade que eu conheço, Brasil e Portugal, você tem pelo menos 12 a 15 mil canais de gastronomia, de comida, no YouTube. Não é brincadeira. É muito doido, cara. De gente que sabe o que fala e de gente que não faz a ponta de um corno do que está a falar ali. De um cara que ele descobriu que chama a atenção das pessoas quando cortam uma cebola muito rápido olhando para a câmera, faz aquele charme, as meninas em casa ficam... Entendeu? Esse cara, ele descobriu que aquilo era um filão. Sabe? Sim, é verdade. E ele não tem um talento de boa nenhuma. Mas assim, o sol está para todo mundo, a sombra quebra por todos. Eu penso que até onde há mais questões relacionadas com algumas funções será mesmo a parte da copa, daquele trabalho mais diferenciado. E mesmo na sala. Acho que sala de qualidade também não há. Não há. Se calhar é isso que também tem feito que tu e a Carla sejam, entre aspas, o pau para toda a colher porque no fundo, no fundo, vocês são boas pessoas, tens o talento, tens a simpatia e como diz ali na parede do teu tacho, vamos chamar assim, gentileza gera gentileza, comportamento gera comportamento. Tem que ser. E se calhar, além da comida, é por isso que também estamos aqui. É assim, eu acho assim, eu tenho muito uma visão, eu costumo dizer que eu sou um cara, eu sou muito old school para tudo. Eu tenho uma visão muito velha guarda. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhei num determinado lugar na Ribeira de Gaia e eu conheci um senhor, o senhor Francisco, um chefe de sala. Velha guarda, trabalhou 25 anos no Casino Espinho, um lorde daquela escola antiga que, aquele cara, ele me deu uma aula e eu achava engraçado que ele vinha falar comigo, chefe, preciso falar com o senhor, eu falei, ô senhor Francisco, o senhor tem 60 anos, me chamando de senhor, me sinto até mal, claro. O senhor quando entra tem que te pedir a benção e perguntar se eu posso falar, ele ria. E o cara sabia tudo, aquela metria da antiga, sabe, o cara que chega coloca um peixe na mesa do cliente com duas colheres e segurando com a mão e as duas colheres na outra ele consegue desmanchar um peixe inteiro, coisa que você não vê mais. Hoje em dia você só tem o cara do tablet que segura e solta pedido que sai na cozinha. Entende? Sim, sim. O que aconteceu conosco na ideia do cabeça de porro, mesmo lá, o cabecinha, a lojinha pequenininha de 16 metros quadrados, foi exatamente a loucura de que a Carla não é da restauração, mas a Carla sempre foi louca por estante, frequentadora, assíduo. E ela vivia num meio corporativo, então a malta saía para comemorar grandes contratos e ia comer onde? No Copacabana Palace, no hotel não sei das quantas. E ela gostava daquele tipo de serviço, então ela prestava esse serviço na nossa sala para as pessoas. Então, assim, eu gosto daquela cozinha, esse Louren's Lou que eu defendo da cozinha, porque eu gosto daquela cozinha mesmo da velha guarda que demora, que um caldo fica três dias no fogo para ficar bom, sabe? Uma carne fica 12 horas e fica top, que eu não consigo assar um porco em menos de 18 horas. Quando eu estava na cozinha do outro estrante que você me conheceu, eu estava lá, cara, e um belo dia na cozinha, eu estava soltando um determinado prato, tinha uma costela de vaca e tinha um molho que eu olhava por cima. E o cozinheiro falou, chefe, o molho está pronto. Eu estava aqui na rota para soltar o prato e veio com a panela de molho. O molho parecia um vinho, um licor. Eu volto à panela e pergunto, está pronto? Está pronto, chefe. Eu falei, serviria esse molho desse jeito para a tua mãe? Serviria ou não? Aí o cozinheiro chora e saiu da cozinha chorando dizendo que eu sou um cara grosso. Tudo bem que eu não falei com essa calma que eu estou a falar agora. Não duve. Há duas, três semanas atrás recebi o feedback de um cliente de uma feijoada de sábado. Quando eu desliguei o telefone eu sentei e chorei com a Carla. O cliente ligou e falou assim, chefe, o feijoada estava boa mas eu queria fazer uma consideração. Eu falei, opa, por favor. Ele ligou para o telefone da Carla e a Carla passou para mim. Por favor, pode falar. Ele falou, olha, sábado é o dia que eu almoço com a minha mãe. E a minha mãe comeu a feijoada. Eu já pensei, pronto, a feijoada estava salgada, a velha já teve um negócio. As tensões subiram, eu pensei, matei a velha. E ele falou assim, olha, minha mãe falou assim, de que taxa que você pediu isso? Ele, é de um amigo brasileiro e tal. Quantos anos ele tem? Ah, ele estava com os 40, ela falou, eu achei que eu estava comendo uma feijoada feita para um homem velho da minha idade lá da aldeia. É bom, é bom. Isso para mim foi o dia que eu ganhei a minha estrela Michelin. As memórias de alguém é muito... Acabou. Acabou tudo para mim. Desliguei o telefone e chorei, sentado. Fiquei muito emocionado por isso. Cara, a mãe do Paulo falou isso, isso, isso. Ou seja, por quê? A cozinha, a técnica tem que estar presente? Claro que tem que estar presente. O insumo tem que ser de primeira linha? Tem que ser. Eu não abro mão. As emoções. Mas a emoção está ali, cara. Tem dia que eu percebo que eu não estou legal com essa pandemia, com isso tudo acontecendo, com o bar fechado, essa merda igual que eu acho um gás. Então tem dia que eu estou fazendo coisas ali e quando eu provo, eu falo, porra, salguei. Nossa, está sem sal. Nossa, está com alho lá em cima. Você é que está sem sal. Eu que estou sem sal naquele dia. Ou eu que estou tenso demais e estou salgado. ou eu que estou ácido demais e o meu molho passou. Ou eu que estou muito estranho e o picante está mais picante. É totalmente uma digital do cozinheiro que vai ali. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu antes defendia isso. Os amigos da cozinha que trabalharam comigo anos atrás me chamavam de soldado universal. Porque eu entrava na cozinha e era um cara treinado para fazer, eu fazia. Com o passar dos anos eu percebi, calma, eu não sou um cirurgião. E até o cirurgião também está no dia dele que não está bom. E pode ter um ponto errado. Não é todos os dias igual. Não é todos os dias igual. O objetivo é que seja todos os dias igual. Tem que ser. O objetivo. Até porque... E que é a obrigação também. Exatamente. Como profissional. Como profissional. Porque você, como comensal que senta aqui na mesa de um restaurante e paga o seu guito para comer, você não quer saber se naquele dia eu briguei com a minha mulher se meu filho está com gripe e se meu carro vai... E qual é o dia que eu venho que tu estás bem ou mal. Entendeu? Isso não importa na sua cabeça. Você pagou. Você quer um bom entendimento. Você quer uma boa comida. Você quer sair daqui com uma experiência boa. E só. Pegando nas emoções e começando aqui a entrar no cabeça do porco. Quando é que o porco aparece na tua vida? Ou como é que aparece na tua vida? Essa parte até é uma... Acho que é uma parte que eu ainda não conheço. O porco aparece na minha vida eu era muito novo. Muito novo. O porco aparece na minha vida na infância. Por quê? O porco é um sinal de fartura de pobre. Matar um porquinho no ano no batizado é uma coisa... Porra. É um estatuto do caráter. Sim, é verdade. Entendeu? Então lá... A minha avó mas a minha tia elas tentavam dar um jeitinho de todo ano engordavam um porco de dezembro a novembro. Quando chegava novembro eram algumas festas em comum de aniversário na família então aquele mês de novembro matava-se um porco. Então com 14 anos eu vi o primeiro a gente ia matar o primeiro minha avó que metia a mão e resolvia rápido nunca deu uma pancada no porco minha avó odiava isso minha avó quando fazia a tal matança do porco era 30 minutos de conversa com o porco ela conversava com o porco ela agradecia o porco pela vida dele que ele agora era um sacrifício mas era porra pro bem da família era uma ladainha pro porco morrer e eu achava incrível até aquilo que eu percebia realmente um amor por aquilo tudo estava a comunicar e ela vinha traçava o punhal pra cá rodava o bichinho ia caía com um grito só e ela só gritava pra eu vir correndo com o pote pra pegar o sangue que não podia perder do jeito que ela sabia ela cortava de qualquer jeito pegava umas peças às vezes uma perna duas leva na casa de fulana e de ciclano que são os parentes lá e quando se levava voltava com uma caixa de fruta aquela coisa que tem na aldeia então o porco pra mim era isso a primeira coisa que eu aprendi sobre o porco que eu gostava era a salsicha por isso que durante muito tempo pra mim a charcutaria sempre foi uma coisa muito forte uma paixão uma paixão minha e o porco muito isso então minha avó fazia as salsichas aquele moedosinho de pimenta a gente fazia aqui a mão os temperos dela os rubs ela fazia ali as misturas dela botava dentro da carne os naquinhos de gordura porque a faca também não era grande coisa uma faca torta e mal feita que ela mesma ajeitou e ela cortava de zossal e fazia tudo cortava nacos de carne botava pra fritar na própria gordura do bicho guardava nas latas que é o que nós chamamos de carne da lata e algumas coisas daquilo que tinha do fogão a lenha ficava ali em cima levando o fumo virava um fumeiro ficava ali sempre é verdade que é do focinho ao rabo a calda é é do focinho ao rabo é um prato que fosse com focinho o que é que farias? como? o que é que cozinhavas com focinho um exemplo um grande exemplo que eu dou é a feijoada que eu faço e aquela a feijoada que eu faço e o resto de porco também vai para a feijoada para a feijoada que eu faço tirando a salsicha mas posso também falar posso também falar que assim eu também gosto muito do porco inteiro faço um porco inteiro na brasa é do focinho ao rabo sim e o focinho e as pontinhas das orelhas quando queima um pouquinho aquele rabo que queima um pouquinho no vapor direto ali daquela brasa ele fica esteladizo e pega mais sal eu gosto já tomo aquilo com um copo e alguma parte do porco que não goste especialmente? o berro o berro o conceito de cabeça de porco como chegamos aqui pronto cabeça de porco começa com esse molho que não é nada dito na verdade não na verdade meu barbecue de goiabala foi a primeira coisa que eu fiz que me deu a sensação de independência de criar um produto de fazer alguma coisa como cozinheiro aquela inocência de tipo vou deixar um legado identidade própria uma identidade própria quando eu criei a ideia desse molho aqui chamava Barbecue por quê? porque eu tinha barba grande e eu estive em São Paulo e os amigos chamavam o meu molho não era um molho barbecue eles falavam que era um molho barba killer porque minha barba era grande e o molho era matador pô o molho é bom pra caralho e tal eu volto pro Rio de Janeiro com esse troço na cabeça e fiquei matutando essa ideia então começou o Barbecue então quando o Barbecue aconteceu que eu comecei a fazer comida de rua né como parecido até com a história do filme do João Favreau que larga tudo e vai pra um rolote foi o que aconteceu comigo eu saí da alta cozinha pra fazer comida de rua tava já por aqui já tava alucinado com tudo não aumentava mais aquela coisa fui pra cozinha de rua comecei a fazer minha cena amém então eu só fazia o quê? esse molho salsicha fresca dentro de um pão de milho e chamava de Texas Dog que era o pão com a salsicha fresca o Barbecue de Guayabada era um pão de milho a salsicha o Barbecue de Guayabada e uma cebola frita primeira vez que eu botei isso na feira de rua eu vendi tipo 200 unidades no dia falei porra o que eu levei eu vendi nada mal nada mal deu certo e vendi sei lá mais uns 50 frastos de molho e aí ao invés de eu ficar fazendo só aquele circuito de eventos de cozinha eu comecei pra Feira Livre aquela feira de sábado de domingo aquela feira da Senhora da Hora sabe exato aqueles foodparks mercadinhos mas não era essa feira normal né do dia da semana aquela feira da dona de casa eu comecei a vender salsichas penduradas fazia isso alguns amigos foram lá tipo caraca o que aconteceu na tua vida deu alguma merda ser um chefe agora tá bom agora eu tô feliz pois mas pra eles não era tão nobre meu trabalho porra cara quando eu saí daquela casa em 2019 eu decidi que eu não ia mais voltar pras cozinhas de ninguém que eu ia fazer alguma coisa a Carla minha mulher comprou a ideia então eu falei assim vamos fazer comida de rua e ela começou a ir atrás de licenças só que era muito difícil aqui aqui é muito complicado e eu pensei que hoje é burocrático demais muito então apareceu o evento do Brazilian Barbecue Festival em paredes e aí a malta que me conheci falou assim cara vem fazer aí com esse teu barbecue e o barbecue era uma ideia do que o barbecue era a ideia do que é hoje o cabeça de porco não do que ele foi o cabeça de porco do que é hoje barbecue experience que sempre foi o que minha ideia era tipo umas costelinhas no morro barbecue direto no smoker umas salsichinhas ali também fumadas entendeu os meus molhos uns bacons que eu fazia que acabava por ficar mais molinho virava o pork belly do americano era isso que eu tava ali fazendo e foi isso que eu fiz ali então essa era a nossa ideia então eu falei vamos comprar agora um pit smoker e vamos fazer um negócio e tal e vamos abrir uma loja então eu comecei a espreitar cafezinhos que estavam falidos só que o guito era pouco fomos lá pro Sirius e aí nós colocamos lá a ideia foi muito doida eu olhei e falei assim não, não vai dar pra ser um american barbecue aqui porque eu não tenho nem forno não tem nem onde ligar tinha um forninho aquele de esquentar pão porra quando nós chegamos lá e vimos aquela loja de 16 metros quadrados a Carla falou tá, mas vamos botar o barbecue eu falei não difícil o barbecue acabou por hora o que a gente vai fazer eu falei Caio, você é muito pequeno lá no Rio nós temos uma expressão aqueles T0 e T1 que mora 10, 12 pessoas igual o português na Suíça 10, 12 pessoas ali dentro a gente chama de cabeça de porco eu falei pô, isso aqui tem uma cabeça de porco do caralho ela falou cabeça de porco eu falei é pequeno eu vou viver cheio e assim foi e foi foi profético achalá não achalá não vai acontecer toda a gente a voltar aqui também não é muito grande não é muito grande só tem 20 lugares 22 lugares e aí aconteceu nisso que aconteceu a coisa começou a acelerar pronto passou um ano conseguimos essa casa aqui e começamos aí foi quando eu falei não então agora nós vamos voltar para a nossa essência que era o barbecue que era aquilo que a gente queria fazer desde o início tanto que agora eu encomendei já está chegando agora numa parceria que eu fiz com o pessoal da Crown que é que fabrica pit smokers e já vem o pit smokers essa semana não eu acho que só pronto o barbecue experience é fantástico mas eu não consigo deixar os croquetes achando-se pastrami mas eles estão na carta o porto cotone pronto foi a maus que vem por bem e o caminho que fizeste para chegar ao barbecue tu conseguiste é uma junção e agora encaixa-se se calhar neste teu novo espaço encaixou porque assim a carta continua pequena como era de antes 12 itens o pastrami que foi eleito uma das melhores 5 saídas do norte pela time out eu não ia tirar da carta nunca foi muito despretensioso eu resolvi colocar o pastrami na carta porque um dia nós queríamos comer pastrami uma saia de pastrami não tinha lugar nenhum só tinha no quarto em inglês e custava 40 euros o quilo eu falei não eu faço e por sinal vem boa dizem que é boa então assim começamos a fazer assim os croquetes que a gente agora brinca e chama de pig ball continuam os torresmos não posso deixar de ter isso é proibido é proibido se eu tirar o torresmo da carta eu posso mexer na minha carta inteira mas torresmo e pastrami e os croquetes no entanto que só eles ficaram na carta antiga e a sobremesa que é do brulho de marmelada então assim tem toda essa brincadeira eu até acho que o barbecue experience é quase redutor porque tu tens tanta coisa boa à parte que tudo é uma experiência obviamente quem vem aqui vem ter uma experiência gastronómica fantástica eu não sei o que é que tu imaginas um cliente teu quando se fechar os olhos o que é que um cliente teu sente quando dá uma trinca naquele croqueto o que é que tu imaginas que sente eu vou pensar num cliente daqui do norte de portugal é aquela trinca que ele fala assim foda-se pqp é isso eu olho na cozinha e é assim que acontece já me aconteceu já aconteceu é isso é isso eu acho que eu gosto eu gosto da coisa assim por isso é que é a experiência além também da parte de tu seres falador e comunicativo é sensorial é sensorial é sensorial e eu não acredito que hoje em dia se tenha experiências sem isso eu acho que é eu acho que tem muito essa questão o valor sensorial para mim mas sempre foi muito importante para mim por isso que eu costumo dizer que por exemplo eu tenho eu tenho dois pratos de eleição da cozinha portuguesa as tripas a morro do porro e um bacalhau na brasa para mim é o que defino e todas as vezes que eu comi bem feito aquilo mexeu comigo de forma absurda a comida tem o poder de agregar e de separar sabe ela tem o poder de salvar o teu dia ou de estragar o teu dia eu já comi graças a Deus em muitos lugares maravilhosos mas também já comi lugares que não eram ou então naquele dia e naquele dia calhou entendeu uma vez não é às vezes pode ser perigoso e todas as vezes que os clientes vêm falar comigo olha chefe estou vindo aqui com uma expectativa alta falei não tem expectativa não crie expectativa crie porcos se der errado tem bacon não esquecendo outra tua paixão se estiver chovendo se estiver a chover apetece de cozinhar ou tocar baixo nunca pensei que ia tramar você tramou apetece de cozinhar num dia de chuva tomando um copo e depois eu toco baixo até pegar no sono é dormir isso acontece eu dormi esse acostumado ali na mão sento na cama e se for um dia de sol daqueles 30 e tal tipo o Rio de Janeiro tipo o Rio de Janeiro 30 tipo o Rio de Janeiro não dá porque lá dá 50 graus mas tá bom um dia de sol bem quente um dia de sol bem quente porra me desculpa porra é um churrasco em garrafas de vinho verde até passar mal ok e a música tocando mas sem eu tocar pode ter um trio de jazz tocando ao vivo pode ter um disco do Miles Day não importa eu não preciso estar ali mas ali esse link pra mim já era ideal dia de sol é dia de carne na brasa e em compras churrasquinho bom por favor a sua última refeição se tivesse que ser o que seria puta merda eu gosto de comer eu gosto de comer minha última refeição seguramente seguramente eu vou falar assim eu vou repetir o que eu disse em 2012 quando me perguntaram isso numa entrevista lá no Brasil porque disseram que o mundo ia acabar em 2012 lembra aquele calendário vai que o mundo ia acabar em 2012 me perguntaram vou responder a mesma coisa seria uma costelinha de porco do barbecue e uma cerveja de trigo ok hoje talvez trocaria a cerveja de trigo por um branco fresco um verde até um espadal daquele mais ordinário daqueles bem baratos não tem aqueles espadal que nem rótulo tem esses que eu gosto mais com uma costelinha um bom molho acho que era a última refeição pronto acabou o mundo pode me levar que eu já fechei a conta e agora a pergunta para um milhão de dólares ou de reais ou de euros que é daqui a 5 anos onde é que tu achas que o cabeça do porco poderá estar ou como estará o que tu desejavas que fosse o que eu desejava que fosse sinceramente que ele fosse algo algo de referência no que a gente faz que vem com mais pessoas a aderir ao conceito e que de preferência eu esteja aqui fazendo isso mas seguramente vivendo para a aldeia cuidando dos meus porcos lá entendeu ok um bom lugarzinho para eu assar também nos fundos da casa ali naquele dia que eu não venho para os restaurantes daqui a 5 anos eu imagino que eu vou estar com muita dor de cabeça que eu tenho ideia de abrir mais uns 3, 4 negócios por aí mas feliz feliz mas muita dor de cabeça mas essas duas são boas rico não fico mas fico feliz aflito mas feliz que só essa lojinha já me deixa mais louco o objetivo é ser feliz porra se eu e da Carla a Carla não podemos esquecer que a Carla não a Carla que é a peça de tudo eu costumo dizer que eu dou a cara por trás do nome está sempre me ganhando mulher e vice-versa pior ainda ela está muito mais ao lado quase à frente é porque ela não gosta de falar entende? ela meio que me transforma na cara do produto mas o cérebro das operações doidas é tudo com ela é ela que fala assim olha eu falo eu tenho ideia olha cara eu pensei no negócio primeiro ela calcula para ver se é viável segundo ela fala assim quantas pessoas você acha que atinge com isso? eu falei mais 50 ela falou tá então vamos criar algo que atinja mil ela não fala muito com tu mas é comunicadora ela é é comunicadora só não fala muito às vezes se calhar pisco a toalha e é suficiente mas é porque também é porque você nunca bebeu com ela porque quando ela bebe aí já era pronto mas isso acontece com todos nem que seja de vez em quando fala até o que não der olha o que eu desejo as minhas felicidades e esta casa vai estar cheia para todos nós muito bom e muita competência para nós todos obrigado um sítio modesto humilde cheirinho bom comida boa como se diz do croquete fecha o olho e foda e foda e foda Obrigado.